Muito boa noite, estamos aqui em Uberlândia, na 9ª região de Polícia Militar, aonde temos um resultado extremamente positivo, em que foram apreendidas aí, ainda vai ser contado ao final, contabilizado, mas aproximadamente umas 12 toneladas de maconha, temos submetralhador artesanal, calibre 9mm, temos também um preso, temos veículo clonado, uma ocorrência fantástica aí do trabalho, integrado, Polícia Militar, o 32º Batalhão, o 17º Batalhão, atividade de inteligência, em que temos aí um resultado fantástico, a droga sendo retirada da residência, a ocorrência em andamento, e sendo encaminhada para o nosso micro-ônibus da Polícia Militar, para que seja levada aí ao seu destino e a contagem final. Senhoras e senhores, muito boa noite, então temos aqui uma ocorrência de grande destaque na cidade de Uberlândia, com todo esse quantitativo da droga, temos aqui maconha, essa arma de fabricação artesanal, uma calibre 9mm, é uma submetralhadora, em que a Polícia Militar desenvolveu essa operação, essa mega operação, esse trabalho de grande destaque, aqui na cidade de Uberlândia, no bairro Morada dos Pássaros. Começamos aqui a retirada do material da residência. Obrigado. 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 Obrigado.